Como transformar uma dúvida do WhatsApp em teleconsulta? Bom, isso realmente é algo que não é nem uma questão de ah, vou fazer esse favor e vou responder, já é uma necessidade. O Conselho Federal de Medicina, ele estabeleceu uma resolução sobre a telemedicina. Então, essas interações online com pacientes, você deve fazer isso de forma formal, tá? Trazer isso para uma consulta, para uma teleconsulta. Porque precisa ter registro em prontuário do que você abordou com o paciente, o que você orientou, ou até se você estabeleceu alguma conduta. Então, isso é importante, você formalizar esse atendimento. Porque você fazer um atendimento também via WhatsApp, de orientações, também fica muito informal, porque é um aplicativo para a gente conversar, né? Bater papo, amigos, família, grupos, né? Então, você precisa trazer isso para uma formalidade. O ato médico, ele é um ato formal. Tem responsabilidade, tem seu conhecimento, e você também tem direito dos seus honorários, pelo seu serviço prestado, tá? Então, você deve trazer isso para a formalização. Então, por exemplo, algumas especialidades são muito requeridas por mensagem de texto, por WhatsApp. E depois do advento do WhatsApp, isso ficou muito comum, mas antes era por telefone, pediatras, obstetras, era muito comum serem requisitados finais de semana, noite. Outras especialidades, quando veio a questão do WhatsApp e a possibilidade de mandar imagens, também começou a ser muito requisitada dessa maneira. Eu garanto que quem é dermatologista, por exemplo, que está aqui assistindo, já deve ter recebido no WhatsApp uma pergunta com uma imagem, né? Ah, o que é isso? O que eu tenho? O que eu passo? Isso se torna uma consulta. Você não deve fazer isso de forma informal. Então, tem que explicar ali para o paciente sobre como as coisas devem ser feitas e passar para ele a possibilidade de fazer o agendamento online e encaminhar um link através de um programa, né? Que você esteja usando para fazer telemedicina. Dentro do curso de formação telemedicina na prática, inclusive, eu tenho uma aula bônus sobre como converter essas dúvidas recebidas via WhatsApp em consultas, tá? Então, é importante a gente formalizar esse atendimento. Dentro do curso de formação telemedicina na prática, a gente tem uma aula bônus dentro do curso de formação telemedicina na prática sobre como converter essas dúvidas de WhatsApp, que é muito frequente os nossos colegas receberem, né? Nós, médicos, recebemos, às vezes, muitas demandas através desses aplicativos de mensagem e, às vezes, até por redes sociais. No direct do Instagram, às vezes, as pessoas recebem, no Facebook. E você não deve fazer esses atendimentos informais. Tem que formalizar, usar o que está dentro das regras, né? Do Conselho Federal de Medicina para você fazer a telemedicina da maneira adequada. Porque qualquer, como eu falei, qualquer interação que você fizer com o paciente ou um potencial paciente, você está fazendo um ato médico. Então, você precisa formalizar. Está lá na resolução. Registro do atendimento em prontuário deve ser feito, tá? Outra pergunta que nos mandaram. Qual a melhor plataforma para utilizar para os atendimentos? E como prosseguir em relação aos documentos médicos de forma geral? Bom, então, é muito importante você utilizar ferramentas desenvolvidas para o uso da telemedicina ou para fazer o ato médico, tá? Então, por exemplo, prontuário. Prontuário eletrônico com ferramenta de telemedicina. Então, já vai ficar tudo ali dentro. Você vai ter ali um espaço para você poder escrever as suas anotações, né? Ou desenvolver ali a sua anamnese. e vai ter a ferramenta de videochamada ali ao ladinho, por exemplo, já fazendo a transmissão e você conversando com o paciente por videochamada, tá? É muito interessante que muita gente acha que tem que gravar a consulta de telemedicina. Lá na resolução não traz nenhuma obrigatoriedade nesse sentido, tá? Inclusive, para gravar uma consulta de telemedicina tem que ter autorização das duas partes, tanto do médico quanto do paciente, tá? Então, o Conselho Federal de Medicina entendeu que a telemedicina é como um ato médico no consultório. Você não põe uma câmera lá dentro do consultório filmando o teu atendimento, certo? A telemedicina é semelhante, tá? O que deve ser feito é o registro do atendimento em prontuário. Por isso que é muito importante você ter uma ferramenta adequada para fazer telemedicina. Então, como eu falei na questão anterior, o WhatsApp é ferramenta de bate-papo, de conversa, não é para fazer telemedicina. Às vezes eu converso com outros colegas e às vezes eu entro no assunto, né? E aí, está fazendo telemedicina, né? Ou até me perguntam também, ah, eu também estou fazendo telemedicina, como é que é e tal. Às vezes alguns colegas falam, ah, eu também estou fazendo, né? E aí, quando eu vou perguntando como é que está fazendo, tá, não, eu estou fazendo pelo WhatsApp. O paciente manda lá que precisa de uma consulta, eu mando o horário, a gente faz a videochamada pelo WhatsApp. Não é a melhor ferramenta, não é a ferramenta adequada, inclusive, até houve uma entrevista com alguns conselheiros do Conselho Federal de Medicina, que eu acompanhei, que foi feito pelo CRM de Santa Catarina, foi uma live bem legal até, eu gostei muito. E o conselheiro, né, falou, um ex-conselheiro que estava participando também do desenvolvimento, né, da resolução da telemedicina, ele falou que essas interações pelo WhatsApp não podem ser feitas porque não é a maneira adequada de registrar. Alguns colegas acham que fazer o print da tela do WhatsApp vale como um prontuário eletrônico, não vale, não pode, tá? Então, você precisa fazer isso da maneira como está na resolução do CFM, tá? Então, por isso que é importante, prontuário eletrônico que esteja dentro das regras do Conselho Federal de Medicina e que você tenha a ferramenta de videochamada da telemedicina dentro, inclusa, tá? Em relação aos documentos médicos, a mesma coisa. Os documentos médicos emitidos através de telemedicina, eles devem ser assinados com certificado digital, com assinatura digital, com chave ICP Brasil. Senão, não tem validade, tá? Então, você precisa ter essa ferramenta também.